Ó, dois homens furtam decoração, é brincadeira, né? Como é que o cara, você vai ver aí, a gente não tá mostrando o rosto dos caras, porque chegou lá, a delegacia tá fechada, né? Só a gente pegou, já soltou os cabras aí, fizeram só lá no CIOP um termo lá, mas, né, não vai... Porque isso é roubo, isso é roubo de propriedade pública. Porque isso é propriedade pública, ela tá lá esse... A gente faz as falas, as coisas brincando aqui, né? Quem vai ser o primeiro otário, quem vai ser o primeiro mané a roubar, ser pego? Porque aí o cara cai no Facebook, olha a vergonha que o cara vai ter, meu amigo. O cara às vezes vai fazer um emprego, tá lá um processo criminal, não pode tirar uma certidão, né? Ah, mas que bobagem, põe na tela aí. Olá, muito boa tarde, olha só, Marcão. Ontem à noite, fiscais da Guarda Metropolitana de Palmas abordaram dois homens tentando furtar a decoração da Páscoa aqui na capital. Pra falar desse assunto, a gente vai conversar com o inspetor Marcelo. Boa tarde, inspetor. Explica pra gente como é que foi essa abordagem, como é que essas pessoas estavam tentando furtar essa decoração aqui em Palmas. Bom, desde que foram distribuídas as decorações pela nossa capital, o secretário determinou redobrar a atenção e a nossa equipe de serviço reservado, que trabalha a Paisano, fazendo o patrulhamento pela madrugada, surpreenderam esses dois infratores praticando este furto. Qual local que eles estavam fazendo essa tentativa de furto? Na rotatória da NS2 com a LO11, próximo a Palmas Brasil, e ao detectar o furto, eles deram voz de prisão e os infratores empreenderam fuga num vectra vermelho e, com o apoio das demais viaturas da Guarda Metropolitana, conseguiram interceptá-lo nas proximidades da 604 Sul e efetuaram a abordagem, localizando alguns objetos como coelhos, ovos de páscoa, aqueles fictícios que estavam no bagageiro e conduziram essas pessoas. Eles foram encaminhados para a delegacia, mas eles não foram presos. Por quê? Isso, o flagrante não foi efetuado juridicamente devido à greve da Polícia Civil, mas foi registrado um boletim junto ao CIOP, ao Sistema Integrado de Operações, e fica aí o alerta, a Guarda está trabalhando com monitoramento de vídeo, com câmeras, está trabalhando com serviço reservado, as nossas viaturas de patrulhamento estão também a postos aí, 24 horas para coibir esse tipo de infração. Ok, muito obrigada pela entrevista. Então é isso, Marcão, mais uma vez aí, fiscais da Guarda Metropolitana de Palmas, intensificando o trabalho de fiscalização para impedir aí o furto a decorações de Páscoa aqui na capital. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.